Olá meus amigos, tudo bom? Espero que sim. Hoje uma receitinha bem gostosa, fácil, prática e rápida para você. Hoje eu vou ensinar a fazer um molhinho de coentro bem gostoso, pouquíssimos ingredientes. Acompanha, batata frita, salada, carne, churrasco, carne assada, salada de vegetais, de crua ou cozida, tá bom? Super gostoso esse molho, então atenção ao vídeo, modo de preparo, tudo muito fácil, tá bom? Bora gente, bora trabalhar. Para o nosso molho nós vamos usar 3 quartos de xícara de maionese, inclusive se você quiser pode fazer a maionese caseira, tá bom? Nós vamos usar 3 colheres de sopa de creme de leite, sal é a gosto, 1 dente de alho, nós vamos usar 1 ramo de coentro e vamos usar também 3 colheres de sopa, 2 a 3 colheres de sopa de azeite, tá? Então, como que a gente vai fazer? Então, pessoal, aqui eu vou bater no mixer, porém na sua casa você pode bater no liquidificador, tá bom? Então a gente vai acrescentar todo o coentro, o dente de alho, a maionese, o creme de leite, ó, como eu disse para vocês, 3 colheres de sopa, O sal é a gosto, né? Vou colocar aqui uma pitada de sal e o azeite de oliva. Vou colocar 2 colheres de sopa. E agora vamos bater bem. Batido o nosso molho, agora é só você colocar aí no recipiente que você vai usar, tá? Ó, a consistência dele vai depender da marca da maionese que você vai usar, tá? Vai depender também da marca do seu creme de leite, tá? O meu ficou bem firmezinho. Olha só. Gente, esse molho você pode guardar até 5 dias na geladeira. Vai acompanhar aí batata frita, salada, carne, batata cozida, tá? O que você quiser. É um molho bem gostoso e, é claro, nós vamos provar agora. Olha isso, gente. Olha. Que maravilha. Olha. Gente, olha a textura desse molho. Vamos provar, vamos ver como que ficou. Hum. Gente, aqui eu vou provar para vocês verem com batata frita. Olha isso aqui, gente. Isso é muito bom. Hum. Muito bom. Hum. Gente, façam essa receita em casa, vocês não vão se arrepender, tá? Se você não gosta de coentro, no último caso, você faça com salsa, tá? Mas, o que dá um sabor bem interessante a esse molho é o coentro, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Gostou do vídeo? Deixe aí seu like. Se inscreva. Quem não é inscrito, fique por dentro das novidades, ok? Então, ó. Beijo grande a todos. E até o próximo vídeo. Tchau.